Olá, eu sou Vânia Gilson para o Mapa da Notícia e o Talcnejo. Eu estou aqui com o presidente do Sindicato Rural aqui da cidade de Palmeirópolis, no estado do Tocantins, meu conterrâneo. É um prazer estar aqui falando com o senhor. Doutor Mércio, quais são, na sua gestão, quais são os projetos do Sindicato Rural para o agropecuarista, para o produtor rural aqui nosso da região? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os nossos produtores rurais de Palmeirópolis e São Salvador. Eu represento o sindicato, sou o presidente do Sindicato Rural de Palmeirópolis e São Salvador. A nossa meta, que eu assumi em maio, estamos ainda terminando de preparar a documentação. A nossa meta é contactar diretamente com todos os nossos produtores rurais, trazer a eles os benefícios que o homem do campo precisa, no sentido da inseminação artificial, da cobertura dos rebanhos, os cursos de capacitação. Vamos conviver lado a lado com todos os produtores rurais. Ser o homem do campo para se aproximar do Sindicato Rural e o Sindicato Rural estar próximo do homem do campo, apoiando ele em todas as suas atividades, na parte da pecuária, na parte da agricultura, na melhoria dos rebanhos, para a saúde dos animais, a sanidade animal e também a sanidade das pessoas. Vamos estar preocupados, além da segurança, que já temos a patrulha rural, que muito nos alegra, vamos também buscar dar assistência à saúde dessa gente, de tratamento dentário, tratamento médico, para as famílias, para os homens, para as senhoras e crianças. Enfim, nós queremos fazer uma gestão em que o produtor rural seja a peça primeira, a peça fundamental da existência do nosso sindicato. E essa foi mais uma cobertura aqui, exclusiva para o Mapa da Notícia e o tal Quinejo, com o doutor Mércio Viana. Obrigada, viu? Obrigada, viu?